Olá, hoje falaremos do código de barras GS1-128 e de como realizar a sua configuração no WMS Logix. O código de barras GS1-128 é um padrão de código de barras internacionalmente conhecido que permite que diversas informações de uma determinada embalagem possam ser representadas em um ou mais código de barras. Abaixo, exemplo de um código de barras GS1-128. Nos próximos slides serão apresentadas maiores informações referentes ao código de barras. De forma resumida, o código de barras é composto por uma estrutura de chave e valor, conforme a imagem abaixo. A chave recebe o nome de identificador de aplicação, ou então em inglês, Application Identifier, comumente chamado de IAI. Os possíveis IIs do GS1-128 são tabelados e fazem parte do padrão do código de barras. Veja, através deste exemplo, é possível perceber que o 10 representa o número do lote. E é possível representar até 20 caracteres para o número do lote. O 11 é referente à data de produção e é expressa em ano, mês e dia através de 6 caracteres. O 12 representa a data de validade do produto, representado também em ano, mês e dia, com até 6 caracteres. O campo 330 representa o peso do produto, sendo que o carácter seguinte ao 330 indica a quantidade de casas decimais. O código de barras da imagem anterior, ao ser lido por um coletor de dados, retornaria os valores ilustrados pela imagem abaixo. Repare que apesar dos parênteses serem representados na legenda do código de barras, não faz parte do código representado pelas barras. Por outro lado, alguns caracteres não representados visualmente fazem parte do código de barras. Veja abaixo, identificador de simbologia do GS1-128, que identifica que o código de barras é um GS1-128. Identificador de fim de campo, que identifica o final de um valor com campo de tamanho variável. Como o 10 é o meu campo lote e pode ter até 20 caracteres, quando este não chegar até 20 caracteres, será terminado por um carácter separador. Agora veremos como realizar a configuração deste código de barras no WMS Logix. Através do programa WMS 6727, é possível realizar a configuração, permitindo relacionar os AIs aos campos do WMS Logix. Através do programa 6728 e do WMS 6729, é possível realizar um teste da configuração realizada. Vamos acessar a rotina WMS 6727. Ao realizar o primeiro acesso, o sistema irá sugerir uma configuração GS1-128 padrão para ser utilizada. É possível alterar a sua configuração, ou informar novos AIs para serem lidos. Ou ainda, se preferir, poderá manter a configuração padrão sugerida. Uma vez cadastrada uma configuração, é possível testar a leitura de um código de barras através do programa WMS 6728 no coletor de dados. Selecione a configuração que deseja testar, e informe o código de barras. Confirme através da tecla F4. Veja que o sistema apresenta as informações que foram possíveis a obter do código de barras. Por fim, relacionar a configuração realizada a um depositante através da opção Outros no contrato. Acompanhe os demais vídeos para ver a utilização do GS1-128 nos demais processos. Até mais!